Música Olá galera, meu nome é Talcio Soares Sou da equipe Cheque Mar de área branca E vou estar lutando no desafio Black Belt E pode esperar um show Estou preparando muito forte aqui na minha cidadaria branca Também vou em Natal Fortalecer minha preparação com o professor Bruno Barreto Então espero todos lá Apresento para dar um show lá Vai ser um show de Jiu Jitsu de Petros Preto E junto com a inovação aí Que o desafio Black Belt trouxe Do vídeo replay Que vai diminuir as polêmicas, com certeza Então isso é bem inovador E pode esperar, pode comprar o ingresso lá Pode chegar junto Vou dar um show lá Música Quero agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade de estar lutando nesse evento Quero agradecer o dono do evento Bambam Que dá uma força pra gente aí Lembrou do meu nome E agradecer ao meu patrocinador Renata Verdad No loja do Trilife E os meus alunos que estão ajudando a minha preparação Então isso pra mim é muito importante E todos aqueles que fazem minha equipe Juntamente aqui Que eu também ainda tá O professor Bruno Barreto A minha esposa aqui é da Rolim Meu professor Tiago Meu irmão também Que tá da maior força nessa preparação E vou chegar pronto Música 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 Obrigado.